Esse é mais um esforço para nós zerarmos a pauta do Congresso Nacional que tem a ver com orçamento. A LDO, a proposta de orçamento para 2016 e a redução da meta fiscal desse ano. É muito importante que nós possamos dar essa sinalização. Sinceramente, eu não espero que seja uma guerrilha novamente como foi no ano que passou. A sessão durou 17 horas. Eu compreendo, claro, o papel da oposição, a voz da oposição é insubstituível, mas o país todo acha que nós precisamos sinalizar para acabar com essa incerteza.